É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Chama cachorro, chama na revoada, MCKKJP na voz Vinte, vinte anos, já chegou, vai ser só revoada Vou partir pro bailão, errar o caminho de casa Vou chegar de manhã cedo, não quero saber de nada Chama as mais safada, pra dar uma calvalgada Natalzão, ano novo, vou ficar muito louco Natalzão, ano novo, vou ficar muito louco Dois, dois mil e vinte e um, nóis vai causar de novo Dois mil e vinte e um, nóis vai causar de novo Natalzão, ano novo, vou ficar muito louco Dois, dois mil e vinte e um, nóis vai causar de novo Dois mil e vinte e um, nóis vai causar de novo Chama cachorro, chama na revoada, MCKKJP na voz Vinte, vinte anos, já chegou, vai ser só revoada Vou partir pro bailão, errar o caminho de casa Vou chegar de manhã cedo, não quero saber de nada Chama as mais safada, pra dar uma calvalgada Chama as mais safada, pra dar uma calvalgada Natalzão, ano novo, vou ficar muito louco Natalzão, ano novo, vou ficar muito louco Dois, dois mil e vinte e um, nóis vai causar de novo Dois mil e vinte e um, nóis vai causar de novo Natalzão, ano novo, vou ficar muito louco Dois, dois mil e vinte e um, nóis vai causar de novo Dois mil e vinte e um, nóis vai causar de novo